Como fazer ração de postura? A melhor ração de postura do mundo. Vai fazer suas galinhas botar ovos todos os dias e ainda você vai gastar pouco para fazer. Lembre, fica até o final que eu vou falar para vocês quanto foi que eu gastei para fazer essa ração. Compensa mais comprar feita ou compensa mais fazer? Vou falar isso aí no final do vídeo. Galera, primeiramente, 30 kg de milho quebrado. Eu estou fazendo aí a abertura do milho para poder colocar os ingredientes ali no meio agora, beleza? Então, vemos aí agora com 5 kg de soja, farelo de soja, galera. E eu paguei aí 20 reais nessa proporção de 5 kg, beleza? Então, vamos colocar a soja, que a soja é proteína e é muito bom para as galinhas poideiras, beleza? Então, vamos lá. E agora a gente vai colocar o calcário calcítico, que é o cálcio. Você vai estar colocando aproximadamente 200 gramas de calcário calcítico nessa formulação de ração. Ela representa o cálcio. Tem outras fontes também aí de cálcio que você pedir nas casas agrícolas, eles vão te dar. Aí, galera, tem o núcleo de postura, beleza? Esse núcleo de postura você acha em casas agrícolas também. Então, a gente vai botar aí aproximadamente umas 10 a 5 gramas do núcleo de postura, que vai ser uma colherzinha dessa aí, uma colher de sopa cheia, beleza? Então, coloca também aí na formulação. Isso aí é uma bomba de vitamina que ajuda as galinhas poideiras. Aí, galera, tem a pimenta do reino. A gente vai colocar aproximadamente de 5 a 10 gramas também de pimenta do reino, né? Aí moída na formulação. Aí agora vem o pó de gengibre, que também é outro ingrediente natural aí, que é muito bom, faz muito bem para a saúde e a gente também vai colocar. A gente vai colocar aí aproximadamente umas 5 gramas também aí do pó de gengibre, beleza, galera? É baratinho e você compra mais ou menos só uma vez aí, vai demorar bastante aí para você estar colocando. Vai ser aproximadamente a pontinha da colher de sopa ali. E olha só como fica todos os ingredientes depois, todos aí juntos, pronto para ser misturado. Que aí agora ainda falta a mistura. Olha que coisa linda que fica, né? Aí agora a gente vai fazer toda a mistura dessa ração. Lembrando, misture o máximo que você puder. Quanto mais você mistura, sua ração fica melhor, porque vai misturar todos os ingredientes e vai ficar bem distribuída. Na hora que você for dar para os seus animais, eles não vão pegar um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra. Não, vão pegar a ração toda equilibrada, beleza? E olha só como fica a ração no final aí, tá vendo? A aceitação é boa? Olha aí, eu estou mostrando para vocês, eles amam essa ração. Galera, veja bem, eu falei para vocês o que eu ia falar no final, né? Se compensa comprar feita ou compensa fazer. Qual o melhor? Galera, eu vou fazer a continha para vocês aqui. O local que eu compro a ração pronta, um dos lugares mais baratos que tem aqui, sai cada quilo de ração, sai por R$2,75 o quilo. A ração já pronta, beleza? Essa ração que eu acabei de mostrar para vocês aí, eu fazendo, ela sai para mim aproximadamente aí por R$2,11, R$2,10. Então a gente tem uma economização aí bacana por quilo de ração. Então qual vale mais a pena? Logicamente que é a que você faz, né? E você pode também correr atrás aí dos ingredientes, né? Para reduzir o custo dessa ração. Quanto mais você achar ingredientes mais baratos, né? Vai render para você. E para o criador, né? Que tem muitas aves, ele sabe que isso aí faz muita diferença no final do mês ou até no final do ano, né? Quando você vai somando ali todo mês, você tem essa economia. Quando chega lá, sobra muita grana no seu bolso. Então, galera, vale muito, 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 muito a pena mesmo é você fazer a sua ração, beleza? Então fique já ciente disso aí e faça a sua ração de postura porque você vai estar ganhando muito mais do que você comprar pronta, valeu? Tamo junto. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem tontos com Deus. Tontos com Deus.